Música Tá achando que é brincadeira, caralho? DJ Guedes tá no toque É um intermédio Você não ocupa Música Ai, que isso, já não sei o que eu faço Ai, ai, que isso, já não sei o que eu faço Tô com o peru, tô com o peru, tô com o peru desgovernado Olha, eu tô com o peru, tô com o peru, tô com o peru desgovernado Ai, ai, que isso, já não sei o que eu faço Ai, ai, que isso, já não sei o que eu faço Tô com o peru, tô com o peru, tô com o peru desgovernado Olha, eu tô com o peru, tô com o peru, tô com o peru desgovernado Ai, ai, eu tô chapa, não tô loucona Eu tô chapa, não tô loucona Tô na onda, na maconha Tô na onda, sem vergonha Eu tô chapa, não tô loucona Eu tô chapa, não tô loucona Tô na onda, na maconha Tô na onda, sem vergonha Ela é estrela pra bola porceta Ela é sinistra do sexo anal Ela é sinistra do sexo anal Ela é bebê, tá usando a boquinha Tô no zinhão que te deixa ter guia Pé-treção que o trinta virou cada guia Acaba tudo com a topo sem tia Acaba tudo com a topo sem tia Ela joga a rapida com força Vamo no avião de bolo legal Ela joga a rapida com força Vamo no avião de bolo legal Sou canipau, canipau, canipau Carrevento, tá pundando certo, sadal Sou canipau, canipau Carrevento, tá pundando certo, sadal Sou canipau, canipau Carrevento, tá pundando certo, sadal Sou canipau, canipau Carrevento, tá pundando certo, sadal O que é o final do dia? O que é o final do dia? O que é o final do dia? O que é o final do dia?